A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Um amor, um homem, um homem e um homem e um homem. Por isso eles afirmam, e os meus amigos, eu não falo dessa imagem, vocês viram também. Então, nesse momento, esse homem que estão mortos, ele disse a sua direita, ele disse que ele disse que não disse que ele esta. Ele disse que ele disse que ele disse que ele ia. Então, eu vou ser assim, a gente quer dizer, que eu vou me dizer corrida agora, eu vou falar em cima dosARE quiénes, eu vou me dizer que eu vou continuar com a gente, eu vou me dizer que eu vou sair. Eu vou estar em um peito, eu vou falar sobre a gente. E, a hora que eu vou ouvir, eu vou ouvir a gente que eu vou passar, eu vou ouvir e a gente que a gente vai dar você, Porque ele não sabe que não é nascido, não sabe, mas não sabe. Mas o homem tem que ser humano ou não sabe, mas não sabe. Isso significa que o homem não sabe, mas não sabe, mas não sabe. Ele não sabe que o homem tem que ser humano. O que é o que é o que é o que é o que é? Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, O que é o que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí Objetivo, o destino da alma e o destino da alma. O destino da alma é que nós somos os paises. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Não há nada, não lhe faz, não há uma luta. La vida está nesta, há nada. Há uma luta que vive em mimar. Isso é o que vive em mimar. Isso é o que vive em mimar. Aí chega. Um é que não fala assim, quando assim há o que é a mulher? Você não faz um professor assim. 8, 10, 10, 11, 11, 11, 12. Mas o que você escreveu nós. Como você escreveu, Filosofia é que você recebeu um lugar no qual a vida antiga, O que você escreveu que ele não escolheu. Você está dizendo que você escreveu em outras coisas. Filosofia é que ele não escolheu. Então, Deus responde, Ele diz que o pai oculto é o perdido. Ele diz que o pai oculto é o perdido. Ele diz que era o que o pai oculto é o perdido. Mas o pai diz que a família não está fechando, Que ele diz que o pai de Deus diz que o pai as livras, Então, ele diz que não o pagueteu, A Homem faz o que ainda não é? Diz que o pai diz. Ele teve uma menina Ele teve uma menina Mas quando com vocês pratic behavior Isso não serve Todos eles são demorados As pessoas são conceitos As pessoas estão com atenção As pessoas são systemica O que Deus nos pôs, é que Deus nos pôs. Então, eles foram criados em casa. Ele foi criado em casa. estará com um Москвão. Eles não conseguem Working. Eles não conseguem viver. Eles não têm desenvolvimento num espaço. é um problema, se você achar que não há nada. Eu quero agradecer a todos, E nos conhecemos que nos interessam Essa questão é a good vida, leur convivir a uma máis de todo o Brasil. Nós precisarmos de todas as políticas. Nós não temos suas políticas. Sem dizer assim, que não foi 일ógico, que não foi o que aconteceu. E não foi o que aconteceu. o que se apresenta? O que é isso? Não é? Os outros espelhos são o ponto de fazer nisso? É o que é que é? O que é o que é? O que é isso? O que é que é? O que é que é? É que é que é o que é que é. Não é que é que é o que é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Nunca conheça uma comunidade. Temos oáng que nem acontece. Nuca conheça uma comunidade. Nunca conheça uma comunidade. Usa mais que cumprir a todos nós, mas todas nós somos as um dos maravilhosos, Stretchens. — maths. Hoje nós fazemos o quê. Claro que a genteude, mas se a melhorar o que qualquer lady pode viver daqui pelo lado. Mas isso não vai ficar. Mas o que isso vai ficar? Não vai ficar. Eu não vou ficar. Não vai ficar. Mas não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. eu tenho um salto eu tenho um salto eu tenho um salto um salto São... O que você sempre disse? Lá vocês têm uma existência mais... ... a ver a sua própria vida. Então, elas têm muito... ...mão eu tenho um abraço. Estávamos a ser mais uma palavra de Deus. Para as vezes você não lhe disse, Olá, eu disse uma vida. Eu segui aqui. 用 doze imenso. Apenas de ansa para eles,azejar na teeth, Você pode aprender de entender o que é neste último que ele possui sobre todo e ir todo. O que é isso? Por isso, eles estão fazendo tudo e estão fazendo tudo. Como elas estão fazendo a vida de um governo de todos os cintos, 1, 2, 3, 3, 1, aragem, 1, 2, 3, 4, 7, Então, vocês já viram? Agora, vocês já viram? Vocês vão vir! Vocês já viram! Eles viram, eles viram, eles viram! Eles viram, eles viram. Eles viram. Eu vou vir aqui. Eu vou vir! Vocês viram? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eles eram escolhidos Os carros Os carros Os carros Esquimã Os carros O que é o que é o que é o que é? Zubatulhu Jairzha é a lei。 A lei é a lei dizia que a lei dizia que a lei dizia que temes que vê. Esta lei dizia que a lei dizia que a lei dizia que a lei dizia que o povo quase que temes que se открывam. Ela dizia que o povo dissia que a lei dizia que vai conhecer. Então eu acho que ele vai ser muito importante, ele vai ser tão boa a sua vida, ou só se você olhar. Ele vai ser a sua morte. Eu vou falar, que é a verdadeira que a gente tem uma mãe, que, se ele se diz, ela vai perder, que está indo para o que ele o derrubou, Não é isso? Não é isso? Se você quer que você tenha um homem, você não pode fazer isso? Você não pode fazer isso? Não! Não, não é isso? Não é isso? Não, não é isso? Não é isso? Não! Não! Não é isso? Não é isso? Não é isso? Isso é sobre mim! Eu acho que tem uma dashas com todas as minhas! Não é isso? 1,4 ou 1,4 ou 2,6 ou 1,5 ou 1,5? Não, é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Já não é isso? É isso? Ele nos treinou. Tecnia o meu dinheiro! Ele faz isso. Ele deve estar colocados em si mesmos assim. Quando ele disse que ela disse que alguma coisa era, ele disse que era Oniria. Quando ele disse que era organizado, quando ele disse que era Oniria, ele disse que era Oniria. Porque não há nada mais ativo. Nós precisamos assumir isso e dizer que não falamos. Nós precisamos assumir isso. Nós muito mais ativo. Nós dizemos que não está mais grande. Nós nos temos penso em contos. Nós temos visto isso. Nós nos dizemos. Nós nos damos. Nós nos sentimos de nosso parente. Nós nos sentimos de nosso parente. E até mesmo que todo mundo vos natos sonhos conseguiu. Nos hermos servos, noudsman era. concertou muito seguido. Gras as pessoas não McEnanyos, como eleschildrenmole. Algo seu desejo descanado. Ao falar sobre nós, o que você quer dizer? O que é o que é o que é o que é o que é? Ele disse a Bíblia que eles venham com a Casa de Deus. Ele disse que eles não se questionaram. Ele disse que eles não se amam. Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse que ele deu de uma espelha de vida. Ele disse que ele disse que o seu poder, ele disse que ele disse que ele ia lá, Onde você forever борe ? Onde você? which 하вер.. Você? Você quer dizer? Ou depois por buhão? consegue alguém aproveitar essa moção. Onde que você trouxe antes de ir lá no義ista, ele vai virar as lutas! Onde queосuots estão aprisiones소? Não encargainados antes do resto de mocos. Esses são também velhas, mas de goingal e do mundo, e nos estes são os meleus, e os povos são os milhos que você viver Shop. Só que você viver esse mesmo tempo. Vamos aos seus anos. Os anos são juntas. Nos anos que todos nós enviou. E eles nos dizem ali, e nós não nos constituiu como um homem. Todos os cristianos têm dito, então ela diz que é a homem. 剛ualmente a gente говорил que era importante, porque era importante. A partir dessa coisa, não então agora, e a gente abordassem isso. O terceiro eu se abrigo desses há todos os desejos. Porque é todo o acordo, não é nada que se vá falar com essabung. Amém. Essa é a gente maravilhosa. Não! É bem que eu não conheço, meu amigo é lhe da carne, meu amigo é lhe da carne, meu amigo é lhe do, meu amigo é lhe da carne. Eu já não conheço que ele é divento, eu já conheço que ele é divento. Eu já não conheço que ele é adicionado a sua vida. Eu já tive a vida de Jesus, eu já estava nervoso, ele não conheceu. O que você quer dizer? O que você conta? Você saiu? O que você oue o ar quente, um também é virada para a nossa terra. Então, quem tem raнее nada de como se fazer? A bem entertained toda a nossa vida. Sobriu e fazer o marryjo com um dos pecados. Amém. Não sei se fazer em que a uma moral seja em que não teria Cristo. É que todos eles estão sond Caleb. Mais uma olhada e fechada a cultivo, fez a ameir. No deveria ter sido o homem. Se alrededor da sua vida, ele nadou poder gerar. Se ali mesmo data, ele se puxou. Se alguém não Chapel, ele não Expert sna. Se envolve play no príncipe, Deus! É o momento que o para o que a Deus não quer dizer-lhe? Não, mas assim que está a dizer-lhe. Não, mas assim que está a dizer-lhe. O que a Deus que a Deus não quer dizer-lhe Ele disse-lheu que isso fez um projeto. Como você já disse-lhe? O que nós dissemos? Tudo disse que o próximo dia 50 é o seguinte. Se aproximasse aí, nada dê-lo depois que ele disserá. Tudo isso? O que o Charmai gemer com um�ler para romper. O que é isso? O que é 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 mientras pushes em! se ela resorna! se ela resorna ! se eleva em mãos?" se eleva em mim e asЫ se eleva em Jesus! dedenga Бог! Vá ser quando João Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.